Vem ouvindo de longe, que monto tem que andar, por isso peço a paz do mundo. No 20 de setembro, o Cine Nacional destaca a personalidade e a trajetória de Adelar Bertucci, que junto a seu irmão Oneide, formou uma dupla de referência na música feita no Rio Grande do Sul, os Irmãos Bertucci. O documentário que apresentamos faz parte do Projeto Gema, uma iniciativa que contempla a diversidade sonora no Estado. A gente te espera sexta, às nove da noite.